Tu sabes que eu preciso Tu sabes que eu jamais vou encontrar Não conseguirei ficar longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu sei, eu amo você Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem, que eu te amei Eu me entreguei Ao seu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual que eu jamais vou encontrar Não conseguirei ficar longe de você Eu vou te dar carinho, amor e muito mais Prefiro estar contigo só, meu amor É só você, meu bem, que eu sei amar Eu, eu amo você Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Eu, eu amo Eu, eu amo você Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te amei Te entreguei Eu me entreguei Ao seu amor Eu, eu amo você Eu, eu amo você Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei